Olá pessoal, hoje é sexta-feira, hoje aqui é dia 5, pode passar na frente de mim, por aí aqui, aí, aliás dia 6 de outubro, sexta-feira, perto das 4 horas da tarde, aí, tá aí, minha mãe dando uma voltinha aqui, tá passando na, está indo aqui na loja aqui, passando pelo meio da feira, o sol tá torando aqui, é, tem que ir embora, vai na minha frente, vou aparecer lá na frente, pegar um, uma sombrinha um pouco, o sol tá torando aqui, vem, relógio atacado em portados, vem, aí, pessoal, a gente passa sempre na loja, ele nisso é vende artigo, tudo que é artesanato, tem tudo ali, até a pulseirinha aqui, ó, aí a pulseirinha, é, as pétalinhas, comprei tudo lá, a linha, tudo, vamos ter essa macraminha que fala, né, essa pulseira aqui, vai virar aqui, ó, a esquerda aqui, ó, aí você vai passar a linha que não vai lá, olha lá, olha lá, passa por aí, deixa eu ver aqui, pegar esse aqui, aí, mega promoção infantil, manta infantil, 36 reais, legal, aí, cobertor, cento e noventa e sete cada, aí, cobertor, cento e vinte e nove cada, casal, legal, 4 mantas por cem reais, aqui, ó, tudo aqui não tá barato, saindo do portão da basílica, calçadão, pé esquerdo, tapete e tudo aqui, legal, 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 interessante, vem aqui, mãe, cobertor, cento e oitenta e sete, tela mosquiteiro, kit cobertor, cento e quarenta e oito, aí, várias cortinas, várias estampas aí, ó, cortina linda aqui, essa outra aqui, ó, isso é pra cozinha, né, cortina, oxford, trinta e quatro, ó, só também bonito também, ó, ó, boa tarde, essa aqui também é bonita, cadeira de balanço, legal, essa aqui, ó, essa aqui, ó, é capa almofada, ó, tudo aqui não tá barato, vocês encontram tudo, ó, toalhas de time, tela mosquiteiro, aqui, ó, promoção, toalha, duas por cinquenta, uma e vinte e sete, ó, aqui, ó, legal, legal, um, pra mim, ó, 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 pessoal, encerrando hoje esse vídeo vou deixar outra parte da Elenice para o próximo vídeo se você chegou até aqui, se embora ooo